Exercício número 8 Determine a distância De cada número abaixo Até o seu oposto Então lembra do oposto Ah, isso daqui a gente fez em alguma questão lá 3 dividido por 8 A gente faz de novo A gente pratica 1,76, às vezes você ganha tempo isso na prova Se for no dia da prova Isso daqui a gente já fez no exercício 1 ou 2, 3 Já fez 3 dividido por 8 Se você não errou Pode passar em duas formas Pode fazer de novo aqui 3 dividido por 8 Para ver se você confirmar o que você fez Se você tem certeza do que você fez lá em cima Você já ganha um tempo Ou, peso ao contrário Se você ainda tem meia hora de prova Faz de novo 3 dividido por 8 Faz lá, confirma se você acertou lá em cima Porque se você viu Nossa, eu errei alguma coisa Você corrige lá em cima E aí você ganha Agora se está faltando 5 minutos para você terminar a prova Olha o que tem lá em cima Pega o número que você já fez E toca o barco Beleza? O importante é a gente não deixar em branco O que a gente vai fazer então? A distância desse número e o seu oposto Lembra de oposto ou simétrico Tem a ver com espelho Então se o zero está aqui Aqui é menos 1,77 Adivinha qual que é o simétrico dele? É aqui 1,77 positivo O que ele quer? Ele quer a distância disso daqui Quanto que você andou daqui até o zero? Ou se você quiser pensar Do zero até aqui Você andou 1,77 Negativo, professor Na régua ele está negativo Mas você andou 1,77 E para cá você também andou 1,77 Então na verdade é isso É 1,77 mais 1,77 Vamos fazer de novo Como que a gente soma Dois números decimais Vírgula embaixo de vírgula E faz 1,77 mais 1,77 Agora é só fazer a conta 7 mais 7,14 Vai 1 7 mais 7,14 Mais 1 é 15 Vai 1 Porque é 15 né E 1,2,3 3,54 Então essa daqui É a resposta da distância Do número até o seu oposto Ou seja, isso aqui Corresponde a 3,54 De distância Vou até pôr assim Você conseguir visualizar Tá bom? Essa distância Vou apagar aqui do meio Essa distância É 3,54 Por quê? Porque daqui até aqui Você andou 1,77 E daqui até aqui Você andou 1,77 A soma disso tudo Deu 3,54 Legal? É o que ele perguntou Vamos fazer a B A gente precisa jogar lá na régua Vamos fazer ele virar decimal 3 dividido por 8 3 entra na festa? Não Foi barrado pelo 8 Aí ele volta Vai pedir ajuda do amiguinho Mas não tem amiguinho Então tá com 0 Coloca 0 vírgula Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 30? 8 vezes 3 É 24 8 vezes 4 Você pode fazer 8 vezes 1 8 vezes 2 Não tem problema É 32 Então passou Então quantas vezes o 8 Cabe dentro do 30? 3 vezes Por quê? Porque 3 vezes 8 É 24 Não esquece de subtrair Aqui ó 24 3 vezes 8 É 24 3 vezes 8 É 24 Beleza? É isso que a gente tá fazendo Agora a gente só tá consultando a tabela Pra agilizar o processo Então deu 24 24 pra 30 Deu 6 O 6 entra na festa? Não entra Foi barrado Ele vai pedir ajuda Mas não tem Não tem número pra descer Então a gente coloca um 0 60 ele vai passar Opa Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 60? Sempre tem que fazer essa pergunta Vamos continuar 8 vezes 5 8 vezes 6 8 vezes 7 8 vezes 8 Por que eu fiz até o 8 vezes 8? Porque 8 vezes 8 Isso aqui é importantíssimo Você decorar Você ganha muitíssimo Tempo Todos os quadrados perfeitos Você tem que decorar 5 vezes 5 6 vezes 6 7 vezes 7 8 vezes 8 E 8 vezes 8 É 60 E 4 Beleza? Por que? Porque vai ajudar Se você agora tirar 8 Você vai chegar no 8 vezes 7 Ou se você já souber de cabeça 8 vezes 7 Melhor ainda 56 Logo Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 60? 7 vezes Por que? Porque 7 vezes 8 Vai dar quanto? Vai dar quanto? 56 Já está ali Só por aqui Subtrair com 56 56 para 60 É 4 O 4 vai ser barrado Para a festa Coloca um 0 Como já tem uma vírgula aqui Não faz nada Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 40? Sempre faz essa pergunta Por que eu estou fazendo essas setas? Só para você ver O que eu estou falando Entendeu? Não vai fazer essas setas Senão vai ficar uma bagunça É só você pensar Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 40? Beleza? É só isso Tá, 40 Vamos continuar aqui Por que é bom deixar essa tabelinha aqui? Agora é só continuar 8 vezes 5 40 Ou você ia lembrar Enfim Então resumindo Quantas vezes o 8 Cabe dentro do 40? 5 vezes Por que? Porque 8 vezes 5 Dá 40 Então 5 Ou 5 vezes 8 É 40 Lembra? A ordem dos fatores Não altera o produto Subtrai lá Deu 0 Resto 0 Isso aqui é uma dízima periódica? Por que? Porque ela não tem esses três pontinhos Ela acabou Logo Ela é um decimal exato Ou normal Eu ouvi já um menino falando normal Eu acho que você mesmo falou Achei isso bem legal Mas é isso Então a decimal exato Então 0 3 7 5 E bora lá então Gui Bora estudar